Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vou te mostrar como faz uma sobremesa deliciosa para o nosso face venda. Aqui na batedeira a gente começa colocando duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colher de emulsificante para a confeitaria, tá bom? Você encontra o emulsificante em lojas de confeitaria, em casas de doce, casas de chocolate, esses lugares que vende essas coisas. Esse emulsificante é maravilhoso, tanto para confeitaria quanto para sorvete dá super certo, contanto que seja para uso culinário. Vamos colocar tudo bem geladinho, mas é geladinho trincando mesmo. Aqui na batedeira vamos bater por aproximadamente 10 minutinhos. Quando o nosso recheio triplicar de volume, a gente entra com um potinho de iogurte sabor mel. E deixa eu falar um negócio com vocês. Vocês já passaram por aquela situação de um cliente atrasar o pagamento bem naquela semana que você pegou encomenda grande e precisa comprar mais ingredientes? Pois é, eu já. Nessa hora é muito ruim não ter capital de giro, né? Pior ainda, tem que pedir ajuda para alguém. O Zip nasceu para resolver esse problema. Dando crédito para microempreendedores. Funciona assim. Você entra no aplicativo da Zip. O link está aqui embaixo, tá, gente? Na descrição do vídeo. E faz a sua solicitação. Só colocando três informações suas. Depois de aprovado, você tem um limite liberado no próprio aplicativo. E você usa o limite no Pix. Isso mesmo. Vira dinheiro na hora na sua conta. E você paga só na outra semana. Bem simples, né? Só não é mais fácil que essa receita. Você viu que eu coloquei esse saborizante aqui? Ele é de leite condensado, mas você pode colocar o de leitinho também. Fica super gostoso. Olha, essa receita que eu vou te mostrar hoje é um ótimo fácil venda. E olha que creme maravilhoso. Esse é o biscoito que eu escolhi, tá? Vitarela. É um biscoito de maisena, amido de milho. Ele é maravilhoso. Ele não tem aquele gosto muito puxado para o amido. Fica perfeito. Tem gente que não gosta de molhar no leite quando faz certos cremes. Eu aconselho você a molhar no leite, sim. Porque fica melhor. Agora, não preciso deixar o leite morno nem nada. Essa é a embalagem da Galvanotec que eu vou usar. Ela é de 200 ml, tá bom? Você vai começar colocando um pouco do creme no fundo do potinho. Gente, sempre creme no fundo do potinho, por favor. Espalha com a colher. Você tem a opção de fazer também utilizando a manga de confeitar. Esse fácil venda aqui, você vai precisar somar os seus gastos. Esse leite condensado, eu peguei na promoção dessa vez, gente, por 4 reais, tá? Eu quero até soltar um vídeo de mercado para vocês das últimas promoções que eu peguei. Porém, só no meu outro canal. Agora, que a partir de hoje, esses vídeos de compras, de mercado, vai estar no meu outro canal. Porque aí, eu tô com a minha família e tal. São os vídeos mais descontraídos. Esse canal aqui, ele ficou só para bate-papo, dicas de venda, vlog e receitas, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Meu outro canal é Babi Breguedes, o nome, tá? Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Caso você queira dar uma passadinha por lá e acompanhar as promoções semanalmente. As promoções, gente, normalmente elas duram, né? Um pouco mais de três dias. Algumas, uma semana. Algumas duram apenas dois dias. É complicado, viu? Então, tem que correr. Porque aqui, gente, você precisa estar dando essas batidinhas para tirar o ar, tá? Não precisa fazer duas camadas de biscoito. Eu trabalho dessa maneira aqui já tem um bom tempo, viu? Faça esse creme aqui somente para esse tipo de sobremesa mais levinha. Fica muito airado quando você coloca na geladeira. Depois de três horinhas na geladeira, você já pode sair para vender porque vai ficar bem geladinho. Ele fica geladinho bem rápido, viu? Porque o emulsificante, ele é um produto para sorvete. Ele é um produto, assim, para dar volume. Então, quando você coloca na geladeira ou no freezer, ele também... Eu notei que ele deixa as coisas ficarem geladas mais rapidamente do que outras coisas que vai... Que vai mais leite, que vai... Sabe? Assim, não sei se você me entende. Então, esse creme aqui, gente, ele fica geladinho rapidinho, né? É uma coisa assim que, ó, não vai ao fogo. Se você... Ai, Babi, eu consigo fazer. Será que no liquidificador? Pode ser que alguém me pergunte, né? Ai, eu te digo, olha, gente, esse creme aqui, infelizmente, não dá para fazer no liquidificador. Ele fica melhor na batedeira mesmo. E renderam, adivinha quanto? 19 unidades, você acredita? No final, eu vou estar contando junto com vocês. E eu te falo, uma camadinha só de biscoito já é o suficiente. E se você seguir a risca aqui, usando até o saborizante que eu mostrei de leite condensado, você vai ter um belo de um sucesso. Preço para revenda, tá? Se alguém quiser pegar com você para revender, eu aconselho você a passar por R$3,50, porque eu vendo essa sobremesa a sete, tá, amigas? Essa sobremesa aqui eu não vendo por R$10,00, ela não. Eu vendo ela por sete, só porque ela vai toda trabalhadinha. Olha, esse chocolate aqui que eu estou usando não é nobre. Então, presta atenção na embalagem, tá? Você pode também usar o nobre, não tem problema nenhum. Eu só uso ele para fazer um detalhe aqui, ele com creme de leite. A receita vai estar completa para você também na descrição do vídeo. Espero que vocês aproveitem bastante. Essa embalagem é bem baratinha. Você acredita que eu compro ela de caixa fechada agora, né? Mas, se eu não me engano, a cada dez embalagens dessa daqui, você paga R$2,15, de R$2,15 a R$2,35. Essa embalagem está super compensando ainda. Quem me acompanha no Instagram já viu mostrando na casa de embalagens, esse tipo de embalagem da Galvanotec que tem a tampinha solta. Eu já mostrei para vocês lá o valor. Aqui é um detalhe que você faz, ó, com chocolate, mas também... Ai, Babi, eu acho que o chocolate vai encarecer o produto. Se você quiser só colocar aqui um pouquinho de... Só um pouquinho mesmo de chocolate nobre, uma colheradinha de sopa no meio, e depois fazer as pitanguinhas que a gente vai fazer, eu também já fiz dessa maneira. Outra coisa que pode fazer é polvilhar leite em pó em todos e depois fazer as pitanguinhas. Eu já fiz, gente, com essa mesma base aqui, você consegue fazer de maracujá, de limão. Quer que eu mostre as outras versões? Vou bater aqui agora na batedeira uma caixinha pequena de chantilly de 400 ml, tá bom? Já ficou bem gelada no freezer, passei para uma manga, na verdade, uma manguinha de confeitar. Passei, ia passar tudo para a bancada, eu ia falar, mas eu decidi deixar tudo na tampa do fogão. Por que eu estou gravando assim? Eu tenho um ateliê, tá? Próximos vídeos serão no meu ateliê novamente, porque eu estou querendo mostrar o face-venda para a dona de casa fazer em casa, tá? Para ela entender que ela fecha o fogão ali com a tampa, uma simples bancadinha. Gente, quem me conhece aqui no canal, viu que meu canal cresceu trabalhando numa bancadinha. Grandes confeiteiras aí formaram impérios, formaram impérios, gente, de doce trabalhando em cima do freezer. Do freezer que já colocava os bolos lá dentro, os recheios lá dentro. Olha, pitanguinha fechada aqui, ó. Olha que gracinha. Aqui esse chocolate é só para dar um tchan mesmo, mas eu vou mostrar dois tipos aqui de decoração para você, então fica atento até o fim do vídeo para você aprender direitinho. Ah, gente, eu já coloquei farofa de biscoito com castanha em cima, fica uma delícia. Se tem uma pessoa que já fez esse tipo de tortinha aqui, é, versátil, vários tipos de decoração fui eu, vários sabores. Você consegue fazer com essa base de maracujá, com essa mesma base, mas é claro que você não vai colocar o saborizante, tá? Então vamos usar a cachola aí. Se for fazer de maracujá, você vai precisar de 150 gramas, fica 150 ml, perdão, 150 ml do suco concentrado, tá? Na metade aqui do nosso creme, a outra metade você faz um creme de maracujá. Aqui eu tenho o amendoim triturado, não adoçado, porque vende muita coisa com amendoim, viu? Essas tortinhas aqui, gente, é sucesso. Ai, Babi, eu acho que dá pra vender até por cinco reais. Você pode colocar, dependendo da promoção que você pegou. Se você pegou essa promoção que eu peguei aqui de leite condensado por quatro reais, o piracanjuba, então você consegue vender. O negócio é depois, né? Quando você não conseguir mais pegar nada na promoção e tiver que aumentar assim rápido. Por isso que eu já padronizei essa sobremesa de 200 ml, a embalagem, eu já padronizei por sete reais. Porque essa daqui não se compara com o copo da felicidade, tá? O copo da felicidade é outra receita que eu vendo e vai frutas e é outra história, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom, gente? Isso aqui é um outro creme. Um creme frio, ele tem que aprontar aqui, gente, já ir pra geladeira. É só fechar, gente. Se encosta a tampinha, ela já fecha. O ruim é que, como eu falei na live, não dá pra tá levando em bolsa térmica, gente. Essas tampinhas aqui, ó, do mesmo jeito que ela fecha rápido, ela abre facilmente também. As sortinhas ficaram bem recheadas, tá? A tampinha prática quase encostando aqui já no biquinho. E é isso, ó, fiz esse aqui mais diferentinho aqui porque o Pedro pediu um com granuladinho. Aí, fiz um pra ele comer ali, aí já pegou. Falei, calma que eu tenho que tirar foto, menino. Calma que eu tenho que fazer a contagem aqui do produto. Aí, rendeiro, tá ali embaixo dele, ó. Esse primeiro ali que eu vou colocar o dedo pra vocês verem, ó. Esse já é do Pedrinho. Ó, dezenove potinhos a sete reais. Fala aí, me deixa aí nos comentários se dá pra lucrar ou não dá pra lucrar. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Não esquece do like, amiga! E aí, me deixa aí nos comentários.